Cadê meu carro aqui? Nossa, raposão, hein? Eu quero peças de desempenho. Vamos ver o que dá pra colocar aqui. Vou colocar isso aqui. Faço ideia o que é isso. É... válvulas e árvore. Tá bom. Nem vi o que é isso. Parece os pistões. Pistões e volante, isso. Escapamento? Eu já não coloquei um escapamento? Faço ideia, acho que... Não, eu coloquei turbo. Turbo. Não dá pra colocar mais. Tá, tudo bem. Freios. Vamos colocar mais freio. O carro, às vezes, não freia. Dá pra baixar o carro? É... câmbio. Esse aqui não dá, mas dá transmissão. O que é isso? Mais marcha? Faço ideia. Carroceria. É nóis. Bota a gaiola. Kit aerodinâmico. Tá bom. Não sei como é que vai mudar a aerodinâmica do carro. É o eco. Eco. É o quê? Isso aí, cosmético deu alguma coisa? Não tem mais nada pra colocar aqui. Vou trocar a rodinha. É, gosto da minha rodinha. Ó, 370 raposinha feliz. Que já tá aqui, né? Tá nóis. Nossa. O carro virou um monstro. Nossa.